Cês sabem, cês tão assistindo aí ó Estrela, ilumina meu céu Me tira esse véu Adoço meu viver Muita abertura de Digimon Será que podemos, Bruno, ir pro minigame logo depois desse começo já esquisito? Vambora, Tails, vambora, Bruno Por favor Eu ia fazer uma referência, mas só o Rock ia pegar Black Dynamite É, não, ninguém pegou na real Pô, gostei dessa skin aqui, hein, do amigo do Tails Agora que eu vi só As you walk over blocks, they will disappear, so don't stand still Ah, é esse? É esse É de fugir? É aquele do Fall Guys Ah, esse é muito bom, esse é muito bom Esse eu sou bom Vamos jogar Fall Guys? Pô, eu nunca joguei, eu fecho, hein Ok, já começou, já começou, hein Ih, já começou, caraca Caraca, é muito pequeno esse mapa, Bruno Gente, como é que faz pra eu me ver de longe? F5 F5 Ai, caí Ah, não Droga, ai, pera Ai, caí também porque eu fui tentar me ver de longe Ah, meu Deus, sou muito burro É, Tails Pô, Tails, você tá me atrapalhando, velho Eu tô me atrapalhando também, não se preocupa Caguei pra você Ah, não, eu morri Tu já morreu? Ai, que ódio Foi sem querer, gente Calma, calma, você vai ter outra chance Imagina eles jogando Fall Guys Pô, Guess, eu vou arrasar Pô, Tails, aí Tô vendo o Tails O Tails morreu Eu também morri por causa do Tails Eu fui atrapalhar o Tails e acabei me atrapalhando Eu fiquei em quarto, eu tô em terceiro Aí, vamos fazer um combinadinho aqui Deixar sempre uma aguinha aqui pra mim que eu fico com a boca seca Caraca, tem um aqui que tá muito de boa, o Avada Ih, morreu Ih, mas ó, mas ele é VIP Não, o Box Gun tá bem melhor do que o Avada, tá em cima dele Ih, morreu Não Ah, ele caiu duas vezes, gente, e sobreviveu Acabou não? Acabou não, ó, o Avada voltou Porque ele é VIP Eu agora descobri que eu tenho um momento aliás no canal do Felipe, né? Sempre que eu sou hoje com uma curiosidade interessante É um momento aliás O que significa VIP? Very important person Quase Hum, não sei Very important person mesmo, mas eu queria que você fosse a única pessoa que soubesse Ah, tá O Bruno ganhou? A gente considera como ele ganhando? Claro que sim Ah, já caí, sai daqui, sai daqui Ah, mano, sai É, agora tem o dobro de jogadores nesse mapa Me jogaram um feitiço que eu tô super de pegar Não, é, isso é vacilismo, isso é vacilismo Ô, bobão você, hein Tu é trouxa Aí, lava o lavinho e morreu A cantora Ah, não, não, não Ah, droga Ah, tô vendo isso Oi, Tails Ô Ai, morri Obrigada, Tails Ah, babaca Babacão, vocês dois Como assim? Eu nem fiz nada Você me matou junto com outro cara lá que eu não sei quem que era Eu te matei, eu nem tava perto de você, Isa Tava, você falou assim Ah, vi a Isa Sim, eu te vi de costas bem longe E me matou, bem feito, morreu também Bem feito, trouxa Ganhei de novo Tu perdeu, tu morreu, Bruno Então, morri depois de você Ah, tá Aí, alguém aqui peidou, hein Ai, caí Ai, ah, ah, não Não, ah Não Tô de boa, tô de boa Tô inspirado no último cara que venceu Ah, velho Não, não Não, não Ah, ah, ah Ok, ok Devagar... Ah, qual é? Não, não, não Esse daí foi... Não, não Que isso? Ah, não Qual é? Eu caí também Morreu todo mundo, velho Sei... Não, ainda não morri Não, sai fora Eu morri Foi 100% lag, velho Que isso Vai ter, isso vai Tô indo Só tem eu e outro cara Tem que torcer por mim Tô representando aqui O cara tá atacando coisa em mim Não, claro que tá devagarzinho Que isso? Não, porque se o outro cara ganhar, você perde Como assim eu perco? Eu já ganhei De vocês dois Não, o que vale é o final Ah, tu... Não é? E qual final que você ganhou até agora? Ué, eu ganhei um... Um já Ai, caraca Não! Ahhhh Não! Droga Terce perdeu, GG GG, ô caramba Ué, e agora? É outro mapa? É outro mapa Vai ter 24 pessoas Pô, vai ter muita gente nessa Droga, eu queria tanto roubar Não dá Não dá pra ser VIP Começou, começou, começou Uh! Começou Bobão Bobão, bobão Ih, eu dei maior salto Ah, não Aí, aí os caras estão... Os caras estão de vacilação Os caras estão de vacilação Não, 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 não Eles estão de vacilação Sai, Bruno Não, não Ok Ah, droga Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Não Bruno 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 O Bruno já caiu O Bruno caiu primeiro Ok Pô, não gostei desse mapa não, velho Ficou meio covarde Caraca, cara Eu caí também Acabei de cair Mas eu gostei dele Eu quero de novo Por que você ficar caindo direto? Ih Que que houve? Ah, a gente já perdeu O Teis não espera acabar, velho Será que tá mais tranquilo? Tem só 12 pessoas ou 24? Não, tem 24 nesse daqui também Ah, pô Ai, velho Não, não, não Olha o vacilão aí Ai, caraca, ai, caraca Ai, caraca, ai, caraca Vocês já estão no último andar? Ah, não Ah, não Morri Ah! Oh, pera Será que ele já morreu? Não morri, não Aqui, eu tô aqui pulando, ó Eu como sempre já morri, né? Vou até pegar um celular aqui Porque olha Continua jogando aí Esse jogo eu já ganhei Esse daqui eu ganhei Gente, eu vou falar o que eu sempre falo Eu prefiro Roblox Mas até no Roblox tu perde? Mas eu acho mais divertido Eu me divirto mais Vai começar em 10 Eu fui pro lobby Ah, meu Deus Tá, calma aí então Eu vou jogar sozinha Vai, Isa Sai daí, Isa Não, eu tô jogando Vou ganhar Isso, vai, Isa Eu tô no celular aqui Só pra não te distrair, tá? Tá Eu vou cair já já Ah Ah Quase Sai Quase que eu caio Ai, caí Droga Poxa Você deve ter chegado perto, Isa Tenho certeza que você chegou perto Não, ca... Tu não falou que tinha caído? Mas eu tava jogando ainda Ah, caramba Eu caí só de nível, Tails Na moral E essa é a minha vitória Aí, tá vendo? Aí, o Tails O Tails merece punição Não merece, Isa? Eu perderia todos os pontos menos um Ai, o Tails pra mim já perdeu Sério Quem ganha essa ganhou Quem ganha essa ganhou então, hein? Valendo! Esse é o primeiro mapa ainda Valendo! Começou isso tudo Ai, 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 ai Ah, Tails Sai da minha frente Sai 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 da minha frente Sai 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 da minha frente Ah, não Não Não, que isso? Cai tudo Ah, não Ok, calma lá Vamos com calma Não, filho da Cracu, a Holandia Eles tem uma coisa que deixa mais rápido Que aí vai caindo mais rápido o chão também Conforme tu anda Sério? Sim Pois Mas isso aí é espalhafatosão Tô caindo na minha frente Não, eu tô jogando, ó Ui Ah, que isso? Não Não Ah, não, caí agora Droga Que droga Não, mas essa tem que ficar até o final Se não ficar até o final não vale Mas eu já caí Não, não acabou não É até o último Ué, eu saí do lobby Eu tô no lobby O que que aconteceu? Ih, não temos um vencedor Que coisa Que isso, Bruno? Parece que você não aprende que não é pra apertar na cama, não é, Bruno Corrêa? Gente, não gostei não Tô com saudade de Roblox Tô com saudade da Saga Saga? Eu ouvi Saga? Tô com saudade da Saga Hum, será que vem aí? Quero jogar Fall Guys com vocês Também Deixe seu like e se inscreva no canal Assiste o vídeo daqui Um beijo Tchau Tchau Tchau